Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novos presentes grátis pra vocês pegarem agora no seu Playstation 4 e Playstation 5. Tanto pra assinante Plus quanto pra quem não é assinante de nada, pode pegar também de graça na faixa. E notícia gamer, uma polêmica que eu tenho que comentar com a atualização com vocês. Então fica até o final do vídeo, antes de começar, clica aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais e assim o Youtube entende que vocês gostam do vídeo. Se inscreve também se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho pra ser notificado, coloca todos pro Youtube, mandar os vídeos novos pra vocês. Lembrando que jogos em mídia digital com preço bom é na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição, jogos é PS4 e PS5 com preço bom, tá bom? Enfim, vamos começar aqui então falando desses presentes galera. Pois bem, é do Ghost of Tsushima. Tivemos agora recentemente o Ghost of Tsushima, a expansão, a Directors Cut, que inclusive até falei no vídeo de hoje, mais cedo, né? Que a Directors Cut tá sendo bem massacrada pela comunidade. O pessoal tá revoltado com a Sony porque esperava mais essa Directors Cut, os gráficos estão praticamente a mesma coisa. A DLC é muito pequena pelo valor muito alto e não significa o porquê tá tão caro e ser tão pouca coisa pra aquilo tudo, pra aquilo que é muito pouco, né? Pro valor que é aquilo tudo, no caso. Mas tem uma coisinha, pelo menos, que é um book grátis, né? Então mesmo com essas críticas do Directors Cut, tem um book pra você pegar. Ah, acredito eu que muitas pessoas que não pegou Directors Cut, jogou o Ghost of Tsushima ou tá jogando, pretendo jogar, tem um book pra vocês pegarem de graça na faixa. Normalmente esses books, galera, eles são pagos. Então esse aqui tá de graça pra vocês, pra ver mais a arte do jogo, pra saber como é que funciona as armas, né? Os personagens e as armaduras e tudo mais. Pra vocês pegarem o seguinte, vocês vão entrar na Playstation Store e vão procurar lá pelo Ghost of Tsushima. Inclusive já vai aparecer a Directors Cut. Inclusive esse book, ele aparece como um jogo completo. Bem que poderia, muita gente vai pensar que é um jogo completo, mas não é um jogo completo, é basicamente um book, tá? Vai sendo também bugado, você vai baixar coisa que nem é jogo completo e aparece como jogo completo. Mas enfim, você aperta pra baixar, de certa forma é grátis. Se não quiser, é só não baixar. E vocês vão ter acesso a esse book, como vocês veem, mostra bastante as artes do jogo, sobre a produção dele, o cenário, a ambientação e tudo mais, né? É bem bacana aí pra quem quiser pegar de graça. Não precisa de assinatura, nem nada do tipo, tá bom? Enfim, agora vamos falar de outras coisas grátis no Playstation 4 também pra vocês pegarem. Isso aqui já é pra assinante Plus. Primeiramente do Call of Duty Warzone e também do Call of Duty Cold War. Acredito eu que se você não jogar Cold War, você deve jogar Warzone, que é um jogo muito popular e é free to play. Que é o pacote de combate no escuro. Sim, você pode entrar agora e baixar se você for assinante. Olha só o que vem. Membros Playstation Plus recebem grátis esse pacote no jogo para comemorar a temporada 5. E esse pacote inclui skin de operador épica para Sebastian Vargas, projeto épico de SMT, acessório de pulso épico, emblema épico, adesivo raro, cartão de visita lendário, vale de XP em dobro por 60 minutos. Isso aí nesse pacote pra vocês resgatarem agora, tá bom? E outro pacote também pra assinante Plus de outro jogo grátis, né, que é extrado no free to play, é do Apex Legends. O Apex, muita gente joga também. Pacote de jogo Playstation Plus, vamos ver o que que vem? Esse é entre nos jogos Apex com pacote de jogo Playstation Plus. Essa coleção de conteúdo altera a aparência de armas e lendas específicas em equipamento especial. E o pacote inclui dois visuais de personagens, Horizon e o outro que eu não sei pronunciar o nome aqui, dois visuais de arma, SM alternador e triple take. E dois banners, Horizon e o outro nome também que eu não sei pronunciar. Dois pacotes pra assinantes Plus, parece que já tá agora, e o book de Ghost of Tsushima, tá bom? São isso que está grátis agora no Playstation. Pois bem, galera, agora vamos falar dessa informação que é uma polêmica. Acredito eu que muita gente deve estar sabendo sobre, então eu trago uma atualização do que tá ouvindo ainda, que é sobre a Activision Blizzard, que tá sendo processada, porque muitos desenvolvedores até saíram de lá e começaram a denunciar a Activision Blizzard por conta de ser um ambiente tóxico. Ali é onde mulheres eram assediadas, onde pessoas de tom de pele específico, né, não iam pra frente, sendo que um preconceito, né, tava rolando racismo, tudo isso lá dentro do estúdio. Muita coisa, cara, e teve essa denúncia de milhares de ex-ovedores que estavam lá, que denunciaram a Activision Blizzard por esses ocorridos. Muita gente também, no caso mulher, não aumentava de patente ali dentro, digamos assim, né, elas trabalhavam e tudo, não ia pra frente, só os homens iam, então tinha um grande preconceito dentro da Activision Blizzard, e tá rolando um processo, e sabe o que que tá acontecendo agora? Activision Blizzard é acusada de destruir provas e coagir testemunhas. Olha só, os caras tão tentando escapar disso aí. E até saiu uma informação, que foi na gringa até, que eu tava lendo aqui agora, que parece que ela pode ser desolvada, a Activision Blizzard, a Blizzard pode ser desolvada em 2022, se isso continuar assim, porque tá sendo bem bombardeada agora depois disso, né, tanto o desenvolvimento de jogos também, tudo para, pausa, por conta desses problemas, né. Enfim, Departamento da Justiça e Trabalho, na sigla original em inglês, atualizou o processo aberto contra a desenvolvedora Activision Blizzard. A denúncia original registrada em julho de 2021 desse ano ganhou novas cáusulas e também um complemento sugerido em novas práticas irregulares por parte da empresa. Segundo o site Axios, agora incluiu depoimentos e apoio de funcionários temporários da companhia como parte de denunciantes. As acusações originais citam um ambiente de trabalho tóxico, machista e com diferentes episódios de assédio moral e sexual. Limpando a barra, além disso, a Activision Blizzard foi acusada de não colaborar e tentar dificultar as investigações, galera. Além de tentar esconder informações que seriam essenciais para o eventual julgamento. Equipes ligadas no setor de recursos humanos teriam trabalhado para destruir papéis e apagar e-mails relacionados ao caso. Especialmente, 30 dias após demissões, os arquivos incluíam registro de reclamações de funcionários que teriam sido ignorados ou não levados adiante ali dentro da empresa. Além disso, acusa a marca de tentar bloquear o acesso ou intimidar a colaboração de funcionários a partir de advogados contratados para cuidar do caso. Segundo a denúncia, até acordos que não foram divulgados de detalhes teriam sido acionados o que impediria o contato direto do órgão com os profissionais. O que é isso? E a empresa vem e diz o seguinte Em resposta a tudo isso, a Activision Blizzard negou a destruição de documentos pela RH e a intimidação de funcionários por meio de advogados. Eles estão negando que fizeram isso. Mas segundo o que está falando, eles fizeram isso sim. Eles estão apagando e-mail, apagando provas para dificultar essa investigação ali para o julgamento deles, né? Cara do céu! Os caras não querem assumir o erro, né? Tanto quanto eu falei disso a primeira vez, eles tinham postado uma nota falando que pedia desculpa por conta disso, né? Falando que realmente estava acontecendo isso, mas não deu a entender ao nível certo igual estava sendo especificado. E disse que pede desculpa que isso ia ser corrigido e tudo mais. Agora os caras estão fugindo do problema, né? Literalmente estão apagando provas, estão fazendo de tudo. Aqueles e-mails que circulam lá na empresa sobre contratação de funcionários, desenvolvedores que saíram, críticas, essas coisas estão apagando tudo para impossibilitar a investigação. Complicada essa situação, né, cara? O que vocês acham sobre a atitude do Activision Blizzard? Comenta aqui embaixo. E o vídeo foi esse, então. Muito obrigado por me assistir, comenta a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!